Natal se aproximando, e com ele aproxima-se também aquela sensação de aconchego muito proporcionada pelo calor humano das pessoas, que se intensifica nos finais de ano e em toda parte do globo. Com a tão aguardada chegada de dezembro, cria-se aquela expectativa das festas de fim de ano, e a sensação de que teremos um ótimo ano novo pela frente. Portanto, quais os lugares mais lúdicos e mágicos para se visitar nesta época memorável que tanto nos aproxima e aquece nossos corações, é o que veremos. Então hoje apresentamos as cidades mais natalinas de toda a Terra. Olá, Eduardo na voz, e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Santa Claus, Indiana, Estados Unidos Não é novidade para ninguém que os americanos levam suas datas comemorativas muito a sério, e com o Natal não seria diferente. Então lá no estado de Indiana, existe uma cidade linda, um verdadeiro cenário dos filmes de Natal. Família, nessa linda cidade americana, o clima natalino permanece o ano todo. Ao visitar a cidade, fica perceptível o clima de Natal, pois este está inserido em todo canto da mesma. Ou seja, nas lojas, bares, nas decorações da cidade, nos eventos diários, enfim, até no comportamento dos seus habitantes. Nesse período, ao viajar para Indiana e passar em Santa Claus, com toda certeza você vai encontrar atrações temáticas, lojas, shoppings e tudo o que for necessário para te fazer muito feliz nessa época tão especial de fim de ano. Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil Nesta incrível e linda cidade gaúcha, não se tem um clima natalino o ano todo. No entanto, entre outubro a janeiro, ocorre o mais famoso e tradicional festejo natalino do Brasil. Nos períodos de fim de ano, os habitantes de Gramado se reúnem para tornar a cidade um ambiente totalmente voltado para o Natal. Eu digo isto, pois ocorrem na cidade uma infinidade de eventos e atrativos voltados para esse dia, e sua população se esforça ao extremo para manter esse clima de aconchego e muito calor humano que só vemos nesse período do ano. Sendo assim, são três meses de pura magia e encantamento. Para onde se olha na cidade, são enfeites natalinos dignos dos melhores filmes. As crianças ficam fascinadas e encantadas com tanta beleza. A impressão que se tem é de externo uma cidade europeia. De fato, Gramado é linda e única nesse período, não é verdade? Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Como o Natal é sinônimo de muita luz e magia, nada mais justo do que a cidade mais iluminada do mundo aparecer aqui na nossa lista de hoje. Apesar de ser uma cidade voltada para os jogos, em Las Vegas você encontra um cenário extremamente iluminado, o que se intensifica ainda mais nos períodos natalinos. Todos os cassinos são altamente feitados e durante o dia todo, rolam atrações artísticas e musicais de temática natalina. As diversas fontes da cidade ficam ainda mais iluminadas, exibindo as opulentas e emblemáticas paisagens ao seu redor. Nos hotéis, bares, restaurantes e lojas de Las Vegas, rolam eventos de Natal 24 horas por dia. São diversos shows musicais e muita luz, dando para ver até mesmo do espaço, olha isso. Bom, e por incrível que pareça, se tiver sorte, pode ocorrer neve por lá, o que torna a cidade ainda mais bela nessa época. Para quem busca um clima de Natal com muita luz e diversão, Las Vegas é a cidade ideal e insuperável nesse quesito, não é verdade? Comentem aí. Campos do Jordão, São Paulo, Brasil Com um clima mais frio típico das montanhas, essa cidade que fica na região serrana de São Paulo, é destino certo para aqueles que curtem um contexto natalino inserido num lugar que nos transporta às altas cidades europeias. Como Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil com relação ao nível do mar, ela ficou popularmente conhecida como a Suíça Brasileira. Nos períodos de fim de ano, essa pequena e charmosa cidade fica ainda mais encantadora, pois há um misto do pôr do sol e queda de neblina, tudo isso recorrente na incrível serra que a cidade se encontra. Nas épocas natalinas, a temperatura da cidade despenca, ficando em torno dos 12 graus. Infelizmente, não neva por lá nos finais de ano. Como a cidade está repleta de edificações tipicamente europeias, a impressão que se tem é de estar realmente num outro país. As casas, os bares, os restaurantes, enfim, a cidade toda fica extremamente enfeitada aguardando o Natal e o final do ano. Se você busca charme, glamour, pessoas bonitas e bem vestidas numa cidade bela e encantadora, Campos do Jordão é o lugar certo para tal. Vila do Papai Noel, Lapônia, Finlândia No extremo norte da Finlândia, existe a cidade mais natalina do mundo, a Lapônia. Eu digo isto, pois é lá que você encontra a belíssima Santa Claus Village, com direito a muita neve, decorações típicas, renas, trenó do Papai Noel, a casa oficial do Bom Velhinho, enfim, tudo que se tem direito para essa época. Só para se ter uma ideia do quanto eles levam a sério o período de Natal, o maior parque natalino do mundo foi montado dentro de uma caverna da cidade. Ao caminhar pela cidade, a impressão que se tem é de estar naqueles contos de Natal dos filmes. O clima nórdico, os enfeites, as casas, as ruas, enfim, tudo fica voltado para o Natal. A paisagem do lugar é extremamente propícia ao aguardado, famoso e comemorado feriado. Lapônia, com toda certeza, é o lar do Papai Noel. E se você não acredita no Bom Velhinho, ao visitar a cidade e se infiltrar em toda aquela atmosfera, você com certeza voltará a ser criança e acreditará novamente no espírito do Natal. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e fui!